Vamos lá, já foi a primeira, agora vamos a segunda, que não vai... Olha o cara, foi por baixo, ó. Então, a segunda é, vamos por cima. Olha quem tá aqui, e não é você mesmo, né, suas plantas malditas. Olha o tamanho do tiro. Olha o tamanho. Cara, vamos subir, ó. Pode vir, vai. Vou gastar essa munição, pra quando eu for pegar isso aqui, ó. Vou pegar a munição, porque não vai durar, não vai ter muita munição. Vamos lá. Ih, já vi que tem múmer. Vamos pro esquerdo. Depois a gente vai pro direito. Uh, agora tá fácil. O que é isso, gente? Tá fácil demais. Ó, ó pra isso. Também, né, tô com essa arma, né, e modo... Eita, virei múmia. Já era, pra mim. Ih, tem que ser de pegar cura. Tô ferrado. Virei, múmia. Agora o sacrifício vai tentar pegar cura, né? Ah, eu não tava... A cura. Ae, caraca, que sorte, hein? É cachorro pra caramba, viu? Ai, que saco de virar múmia, viu? Eu quero, ae. Toma a arma aí, filhote. Agora ela vai pro esquerdo. Esquerdo não, direito. Desculpa aí. Que negão. Ah, como nasce outra? Anda. Anda. Ae. Mudar nada a diferença. Tem nada a diferença. Eu só não mostrei porque, cara, não teve diferença nenhuma. Tava tudo igual. A única coisa que mudou só foi o bagulho lá que não é tipo... Ah, vocês entenderam, né? No vídeo. Agora tem que pegar o céu pra jogar naquela máquina lá. Peguei um céu. Peguei outro céu. Peguei outro céu. Beleza. Peguei. Peço numa demora dessas porcariazinha. Cara, cadê o céu? Peguei. Peguei. Falta só um. Dois não. Um. Dois. Pronto. Abrimos. Agora vem o vilão. Pode vir. Pode vir. Não tenho medo de tudo, não. Não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Ai, ai. Aqui, nega. Eita. Odeio o amarelo. Errou. Olha, agora sim. O que? Ainda bem que ele errou. Tô ficando. Ficar cansado disso aqui. Ah, ele me acertou. Não acredito. Atravessei a parede. Eu não vou conseguir atravessar. Virei moeda. Eu sabia que eu não ia conseguir atravessar. Outro caso perdido. Meu Deus. Só sabe atirar isso mesmo. Olha lá. Errou de novo. Olha lá. Só sabe atirar isso, velho. Que porca vergonha. Ah, eu só fiquei atirando nele. Olha lá, velho. Só sabe atirar isso. Ele não sabe atirar outra coisa. Ah, ele tava esperando morrer, né, safado? Agora tu vai levar um laser na cara. Eita. Olha aí. Beleza? Obrigado por ter acompanhado. Fique com Deus e até a próxima.